Quando era inaugurado, esses cemitérios eram inaugurados, o padre tinha que ir, jogar água benta. Era um evento como se fosse uma igreja sendo edificada. Então a edificação de um cemitério católico fazia todas essas questões aí. Então quem era negro, uma vez que em 1850 ainda existia muito o movimento da escravatura no Brasil, então os negros não podiam ser enterrados dentro do cemitério católico, até porque de acordo com o ponto de vista dos senhores, o negro era um ser que não tinha alma. E faz sentido porque nós assistimos um canal, Fazendas Antigas, aí é até legal para quem gosta de ver tanto a história quanto as fazendas como que eram constituídas. E eu falo de fazendas porque a gente vê muito cemitério às vezes também nesse tipo de fazenda, onde eram fazendas escravizadas, né? E a maioria eram enterradas próximo ao cemitério dos donos da fazenda, mas não tinha ligação. Exatamente. Aí tem uma fazenda que é interessante que, se eu não me engano, teve um escravo que se destacou, um escravizado, né? Se destacou entre eles lá, eu não sei como que era bem a história, né? E ele foi enterrado dentro do cemitério dos donos da fazenda. Então ele meio que tinha um certo, uma certa notoriedade e foi acolhido pelos patrões, né? É uma coisa assim, estranha, desumana, mas era uma coisa, é a história, né? Que a gente conta, que eles contam e que tem que ficar aí de alerta para todo mundo, né? Que hoje a gente vê a maioria dos cemitérios hoje, você não tem diferenciação nenhuma, né? Ainda bem, né? É, não, eu falo assim, a evolução trouxe isso de bom para nós também. Agora você percebe que o cemitério, ele deixa de ser um lugar de pessoa só morta, mas ali você tem uma história de uma sociedade, cara. Exatamente. Você tem uma linha do tempo que ela vai falando, ó, quem foram, o que fizeram, como foram essas pessoas, como a sociedade desse lugar, ela se construiu ao longo do tempo, não é? Exatamente. A gente pega aí, mais uma vez, você pega o bebedouro, tá bom, uma coisa você olhar bebedouro, uma coisa você olhar a cidade de fulano, que eu estou enciclando e tal, mas quando você tem essa curiosidade de ir até o lugar, né, e se permitir ver algum, é óbvio que aqueles que tinham mais poder aquisitivo, eles vão chamar atenção pela escultura, pela estrutura que eles tinham e tal, e aí você se permite aí, conhecendo uma história daquele lugar, daquela sociedade em si, né? E conta, além dessa questão social, né, a gente, se a gente for observar os epitáfios, eu sou um cara, eu sou muito apaixonado por foto de epitáfio, eu acho incrível, por quê? Porque a mesma coisa conta uma história.